João, alta de juros volta a ser preocupação nos Estados Unidos? Olha, Pat, a gente acabou de ter a reunião do FONC desse mês e basicamente a mensagem do Powell foi que é altamente improvável que a gente veja nova alta de juros. Então não é que ele tenha descartado, mas colocou uma barra altíssima para isso. Na verdade ele disse que a primeira linha de defesa do FED, caso a inflação se mostre mais renitente na queda, como na verdade vem acontecendo recentemente, é de manter os juros altos ou no patamar em que eles estão por mais tempo. Perfeito, João. Vamos explorar um pouquinho mais desse tema nesse novo episódio do Offshore Connection. Bem-vindos, eu sou Patrícia Goulart do time de Portfolio Solutions e esse é mais um episódio do Offshore Connection. Hoje recebemos Marcelo Santucci e João Scandiusi para mais uma atualização sobre o mercado global. Oi, João. Muito obrigada por estar aqui primeiramente. Vamos falar um pouquinho mais desse ciclo agora do FED e dessa mudança de comunicação. O que a gente vê para os próximos meses? Olha, o FED comunicou algo que na verdade já vinham comentando nos FED Speakers no último mês, que é uma certa perda de confiança com o processo de desinflação. É natural, a gente viu aí três rodadas de inflação mais altas e aí o próprio Paulo comentou, olha, um número só a gente trata como ruído, dois ainda como ruído, três já se tira algum sinal disso. Então eles claramente colocaram aí na conta que essa inflação parou de cair e querem, portanto, agora ter muito mais evidência de que ela volta para um processo de convergência antes de voltar a discutir um corte de juros. Então essa foi a mensagem principal, uma mensagem de cautela, mas que já estava mais ou menos nos preços, na comunicação do próprio FED, acho que não teve nada de muito diferente em relação a isso. E ele foi muito questionado realmente sobre se podia voltar a ter alta de juros, etc. Ele não chegou a descartar completamente, eles tiraram do comunicado, do discurso inicial, aquela menção de que os juros estão na máxima do ciclo, mas ele disse, olha, é muito pouco provável que isso aconteça e que para que isso volte a ser discutido, eles precisam ver, na verdade, sinais de que a política monetária não está suficientemente restritiva. Então precisariam ver algum sinal de que a gente está vendo uma economia reacelerar, um mercado de trabalho que estaria deixando de dar sinais de acomodação de oferta e demanda. E não é isso que eles estão vendo. Então, nesse sentido, é mais um sinal de paciência, ainda com viés de corte de juros. Perfeito, João. Santucci, olhando um pouquinho aqui, esse Hire for Long para os nossos portfólios e para a oportunidade de investimento que a gente tinha em renda fixa, como a gente se posiciona, o que muda, como a gente segue com os nossos portfólios nessa janela? Perfeito, parte. O que a gente já havia feito na virada do ano, de 2023 para 2024, foi reduzir o vencimento médio do portfólio de renda fixa e também tem tido uma posição um pouco mais cautelosa com relação não só ao spread crédito quanto aos vencimentos, em função de uma leitura que ali na virada do ano, o mercado estava colocando de seis a sete cortes de juros nesse ano de 2024. Naquele momento, a gente achava que estava meio que precificado quase à perfeição. E tinha alguma chance de o Fed ter que esperar um pouco ou ter confirmação dos números de inflação realmente caindo. Ao longo desses meses de 2024, a gente acabou agora abril, foram 80 meses de alta que os 10 anos teve. De forma geral, a curva futura dos títulos soberanos americanos tem uma reprecificação desse número de cortes. Hoje está entre um e dois cortes mais ou menos no mercado. Então, o mercado fez uma reprecificação e o Fed tem se comunicado que ele precisa um pouco mais de tempo para digerir os números para decidir começar o corte de juros. E o mercado foi se ajustando a isso. Como nós havíamos encurtado o vencimento pelo esse entendimento de que o Fed não teria motivação para acelerar o corte, precisaria um pouco mais de confirmação, a gente acabou se beneficiando em relação ao mercado do desempenho disso. E agora, a gente continua vendo como uma oportunidade de continuar colocando, nesse momento, adicionando um pouco mais de vencimento às carteiras. E o que a gente fez, a gente continua vendo, sempre viu já há um ano e pouco oportunidades nos papéis ligados à inflação, as tips americanas, e nesse momento até aumentou essa atratividade. Um título de três anos de inflação americana não está pagando algo como 2,20 de juros real, além da inflação. E a gente está também adicionando isso aos portfólios. E como spread de crédito, a gente trocou um pouco de mercado emergente, já há um mês e pouco atrás, quase há dois meses atrás, trocamos um pouco o risco de mercado emergente, spread de crédito de mercado emergente, para mercado desenvolvido de high yield. Por quê? Porque o Fed tem falado, e nós temos visto pelos números, que a atividade americana segue resiliente. Então, a chance de uma recessão estar diminuída, de uma recessão profunda, e isso deve contribuir para uma não elevação tão grande de inadimplências, e o mercado de high yield está aparecendo atrativo em termos de retornos nominais. Hoje, um high yield paga entre 7,5 e 8, através de uma boa diversificação de ativos, e a despeito do spread de crédito estar um pouco apertado vis-à-vis do histórico, o retorno nominal ainda é interessante. Então, a gente fez uma adequação um pouco de risco nesse sentido, e nossos portfólios se beneficiaram dessa atitude um pouco mais conservadora com relação ao posicionamento de renda fixa. E a gente vê hoje, novamente, continua uma grande oportunidade de estar posicionando os portfólios dos clientes nessa parte de renda fixa de qualidade, e manuseando ali e operando ativamente esse vencimento médio dos portfólios, à luz do que o mercado tem operado vis-à-vis dessa leitura do Fed. Então, essa, talvez, demora um pouco maior para cortar os juros, dá a oportunidade de a gente ir deixando uma parte fixa do retorno, que é bem acima do título soberano e também de inflação esperada, você está locking, você está garantindo um retorno fixo, é interessante uma parte do portfólio. Então, essa é a oportunidade que temos hoje na renda fixa. Perfeito. E aqui a gestão tática também, o posicionamento tático do portfólio de forma ativa vem fazendo uma diferença grande, certo? É um ótimo ponto, sim. Nosso time aqui, o João, o estrategista, nosso todo time de gestão, quando a gente olha essas oportunidades, quando tem um cenário que a gente desenhou aqui dentro de casa, como cenário base, quando o mercado faz movimento de ir aos extremos de um lado para o outro, cria uma arbitragem entre o nosso cenário prospectivo, com grande chance de acontecer, verso o que a tela está mostrando, surgem oportunidades. Nesse caso, a oportunidade a gente ficou um pouco mais cauteloso, curto de vencimento, e agora a gente está colocando dinheiro, porque a gente acha que o mercado agora chegou aonde a gente imaginava que poderia ser o viés de risco. A própria... Se o indivíduo tivesse, o investidor comprado, título do governo americano na virada do ano e carregado até agora, estaria perdendo próximo de 4%, até um pouco mais, pela marcação ao mercado dessa abertura de juros que a gente vê no título soberano. A gente conseguiu não só salvar isso, como até gerar retornos positivos. Operando a duration, operando o spread de crédito, operando títulos de inflação, trocando um pouco de tipo de risco, IEM por DM, o mercado desenvolvido de high yield. Então, a gestão ativa é muito importante, tanto na renda fixa, no calibramento também de renda variável, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E essa gestão ativa não é de uma frequência grande, mas observando sempre oportunidades e arbitragens que os mercados, a marcação das telas, os preços nos dão com relação aos cenários bases que a gente tem aqui na casa. Perfeito. E é um serviço que a gente acaba agregando para o portfólio do cliente, que no longo prazo vai fazer muita diferença no resultado final da alocação. Bom, João, voltando aqui um pouquinho para você, a gente viu o FED com o higher for long, mas como os outros bancos centrais do mundo, então, se posicionam frente a esse cenário? O que a gente tem de oportunidade? Como a gente espera que eles se comportem? Olha, Pathy, a gente tem visto uma certa, um certo divergência, pelo menos no discurso dos bancos centrais, de outros bancos centrais, de países desenvolvidos em relação ao FED. E aí, a gente já viu, por exemplo, o Banco Central da Suíça cortando juros, recentemente, o Banco Central da Suécia indicou, com muito provável, um corte de juros agora em maio ou em junho, então, muito no curto prazo. E o próprio Banco Central Europeu tem indicado que ele, provavelmente, se as condições evoluírem bem, ele vai poder cortar os juros em junho. Então, o que esses bancos centrais têm sinalizado é que eles estão dependentes dos dados e não do FED. Eles não vão ficar esperando o FED cortar para, então, seguirem o FED. Eles estão, de fato, vendo uma inflação que vem caindo, embora de uma maneira não linear, em alguns casos, com alguma resistência na parte de serviços, mas, ainda assim, com uma queda de inflação. E, principalmente, eles estão vendo economias que estão muito mais fracas do que a economia americana. Então, eles não podem se dar, ao contrário do FED, ao luxo de ficar esperando por tanto tempo. Tem um custo, em termos de atividade, essa política monetária mais apertada. Então, o que a gente tem visto é isso. Esses outros bancos centrais se encaminhando para corte de juros mais cedo do que o FED. Isso é um dos fatores que tem, de alguma forma, suportado o dólar globalmente. A gente tem visto um dólar mais forte. E essa divergência de política monetária, assim como do próprio crescimento, são dois fatores que acabam apontando para um dólar mais forte. Mais à frente, segundo semestre, pode ser que também as eleições americanas acabem apontando para isso. tem uma série de temas, de propostas de política, principalmente do Trump, que poderão apontar para um dólar mais forte, em termos de tarifas, restrições à imigração, tudo isso. Então, são todos elementos que têm apontado nesse sentido. Perfeito. Bom, nesse cenário que o João falou que a gente tem, os outros bancos centrais muito mais tendendo a cortar juros do que subjuros agora, mas impulsionados por uma economia que não vem tão forte assim. Como a gente vê a renda variável no mundo? Onde a gente segue vendo, talvez, oportunidades para alocação? Nos Estados Unidos. E a resposta, ela é muito baseada, embasada pelo que o João está falando. Imagina que você é um investidor global, como nós somos. Você tem a possibilidade de investir em qualquer lugar do mundo. E aí você olha, é uma região que cresce mais do que as outras. Ela é uma região que tem trazido temas de inovação como sociedade e temas de inovação em termos de realmente ganho de escala, eficiência. E ela paga um juros maior do que as outras regiões. Então, essa região vai ficar segurando ali o dinheiro, atraindo mais o dinheiro. Então, isso é a descrição um pouco do que os Estados Unidos estão vivendo hoje em relação às outras regiões do mundo. Seja o bloco europeu, seja a Ásia, o próprio mercado emergente. Em outra situação, os investidores, num ciclo de queda de juros, sairiam um pouco do dólar americano e iam buscar crescimento em regiões como mercados emergentes. Hoje, o crescimento está ali nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai crescer entre mais de 2.000%. A gente está com 2.7 agora. 2.7. Europa com 0,90? 0,80. 0,80. Então, o diferencial de crescimento positivo é os Estados Unidos versus a Europa. E emergentes. Tem ainda uma gama ali, mas tem números um pouco maiores, um pouco menores, inclusive. E aí você fala, e a taxa de juros? O 10 anos americano, a 4,60. O 10 anos europeu, a 2,55. E o 10 anos japonês, a 0,90. Então, poxa, eu tenho mais crescimento, eu tenho mais juros e tenho mais inovação. Aí a resposta é nossa. Hoje, nós estamos mais alocados, focados, mais concentrados em Estados Unidos. Se for olhar, o mercado de renda variável, Pathy, a gente tem explorado em diferentes tamanhos, depende do perfil de risco do cliente, mas a gente está um pouco menos investido do que o neutro, mas estamos investindo e o dinheiro que estamos investindo está em mais Estados Unidos. Se você notar, de janeiro a final de março, primeiro trimestre, a S&P subiu mais de 10%. Em abril, ele caiu uns 4%. E qual foi a variável que modificou o comportamento? Um pouco os juros. Parte disso foi um pouco os juros. Os juros, eu citei anteriormente, que 10 anos, ele subiu 80 vezes até agora. Só que 40 vezes foi no primeiro trimestre. E apenas no último mês foram outros 40 vezes. Então, o mercado de renda variável, ele reage muito, não só à direção dos juros, mas muito à intensidade. Quando os juros se elevam de maneira rápida, em um curto espaço de tempo, existe uma sensibilidade maior à renda variável. Foi um pouco o que aconteceu. Então, houve uma reprecificação do S&P, chegou a bater média de 100 dias, voltou, respeitou alguns dados técnicos, mas o setor de quality growth, algumas empresas das Magnificance Seven chegaram a cair com alguma intensidade. A gente continua entendendo que o tema de inteligência artificial é um tema vencedor, transformacional, estamos sobrealocados ali. o setor de saúde, a gente vê como um beneficiário de uma segunda derivada do inteligência artificial, que ele está aquém, ele não subiu tanto ano passado, a gente está vendo o valor ali. E parte de financials, que a gente chama, bancos principalmente de alta qualidade. A gente está sobrealocado e antecipando uma inclinação positiva da taxa de juros americana. Hoje ela está negativamente inclinada, a gente está antecipando no início do ciclo de corte e ela fique positivamente inclinada. Então, a gente vê a oportunidade de renda variável com preço melhor de entrada, inclusive. Os portfólios que já estavam investidos na maneira como a gente implementou os setores, eles bateram o benchmark, então a gente gerou o alfa, subiu e foi acima do benchmark e para os portfólios que ainda estão a serem investidos, é uma ótima oportunidade de ter até um ponto de entrada interessante. Então, combinada a pergunta da renda fixa, a gente vê oportunidades nos dois mercados, intensidades um pouco diferentes desse ano, mas claramente para o investidor, seja brasileiro, seja latino, aquele que está com uma carteira que está ainda abaixo do nível de globalização desejado, é uma ótima oportunidade para continuar fazendo esse exercício e, claro, fazendo em tranches, mas sempre está olhando essas oportunidades. Nossa gestão ativa faz exatamente isso, olha, como eu falei, é a arbitragem que existe, oportunidades e sempre está investido aonde tem valor e acho que hoje renda variável nos Estados Unidos claramente está superior às outras regiões. Perfeito, bom, obrigada a vocês por mais essa participação, acho que fica aqui o recado porque a gente tem uma oportunidade para diversificação, para o cliente que ainda não tem uma exposição offshore, a gente segue numa janela onde o portfólio, a montagem do portfólio, ela segue de uma maneira muito positiva, aproveitando janela tanto em renda fixa quanto em renda variável, então todos os perfis de investidores agora têm uma boa janela e de novo, salientando que essa gestão ativa principalmente nos mercados internacionais, ela acaba gerando para você também um alfa importante. Então, obrigada a vocês. posso cumprimentar? Não só alfa importante, mas a diversificação de fronteira e de moeda. A gente viu esse cenário de um dólar um pouco mais suportado para essa diferencial de crescimento ou um pouco mais de demora em corte de juros, esse dólar ficou um pouco mais forte. Então, novamente, poxa, saímos, o dólar real, o celular de 4,80, 4,90 para 5,10, 5,30, voltou para 5,10. Olha, é muito difícil o investidor individual pegar e acertar o ponto exato do câmbio. Eu acho que o que vale mais é a disciplina de sempre estar fazendo uma alocação, porque se você eventualmente perdeu do 4,90 para o 5,10, por outro lado, você está tendo a oportunidade de operar, colocar uma renda fixa com yield maior. Ou agora, o câmbio subiu em relação ao real, o dólar subiu, mas a bolsa está mais barata. Então, se você olhar de forma agregada, você tem um portfólio que tem um pouco mais de dólar e ativos que rendem em dólar, você tem um índice, um sharp, uma eficiência, uma diversificação e um retorno melhor do que estiver apenas em real, mesmo tentando fazer diversificação aqui dentro das classes de ativos. Então, certamente, é um ótimo momento para continuar a disciplina de internacionalização e globalização dos portfólios. Perfeito. Bom, muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês que acompanharam mais esse episódio. Vemos Você no mês que vem. E assim, encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho